Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do canal, aquele vídeo de todo domingo com ele, Guilherme Fiúza, um dos maiores, melhores jornalistas do Brasil, cara, ao lado de Larcombe, são dois poetas, os caras dão uma notícia em ritmo de poesia, não tem como você não ficar vidrado no que o Fiúza e no que o Larcombe fala, então por isso vamos escutar e assistir o que o Fiúza tem a falar sobre a tirania no mundo, vem se espalhando no mundo e eu tenho como já o apocalipse, né? Se você ainda não for, não é apoiador da Revista Oeste, ajude lá o canal a crescer ainda mais, a trazer mais conteúdos, porque é um dos poucos aí que traz a verdade e é claro que tem os melhores jornalistas do Brasil hoje, né? É uma tipificação fajuta, né? Completamente fajuta, narrativa anti-estatal, eu lembro de uma matéria do Globo, jornal Globo, tipificando de uma maneira tão covarde, uma instituição tão importante quanto o Globo, onde eu tive a honra de trabalhar e fui feliz. Hoje virou isso, narrativa anti-estatal, está criando uma tipificação estigmatizante, quem sabe para no passo seguinte ser criminalizada? Porque isso que a gente está contando da Nicarágua, até o Binha te pediria para colocar de novo na tela o post sobre a Alemanha, só porque eu queria recuperar um trecho, você vê, caso se recusem a cumprir a lei e agir contra conteúdos extremistas. Então, olha só, ele defende uma responsabilização e um bloqueio e nesse ambiente inteiramente degenerado que nós estamos convivendo com esse disparate, isso aí é um disparate, tudo isso é um disparate, todas essas premissas são disparates, né? De ansiedade, ódio, desinformação, fake news, etc. Isso é um glossário de quinta categoria, essas tipificações, narrativa anti-estatal, etc., etc., que serve para você criar, fabricar delinquentes, né? Que não são delinquentes. E é o que diz aquele personagem ali do verde, ele é verde, hein? Nossa Senhora, será o verde do incrível Hulk, né? Porque verde antigamente, né? Seria, e claro que lá é uma alusão ao partido ambientalista, né? Ecologista e tal. Você vê a que ponto esses que apareciam como progressistas e defensores da liberdade estão chegando. E aí cumprir a lei passa a ser o quê? Eu citei, nós citamos aqui a nova legislação da Nicarágua, que não é diferente, muito diferente, da legislação inglesa, hoje, no Reino Unido. E que é uma vergonha para o direito, é uma vergonha para a democracia, é uma vergonha para a liberdade de imprensa, para tudo, para qualquer noção de liberdade. Essa ideia de você criar tipificações genéricas, ó, isso aqui vai criar ansiedade. Isso aqui vai criar ódio. Isso aqui vai desinformar. Nada disso tem sentido. Nada disso encontra uma razão de ser e de existir. É claro que tudo isso, todos esses conceitos vagos, podem ser aplicados ao bel prazer do árbitro em questão. Então, toda essa suposta onda, e eles se apresentam como iluministas, né? Como combatentes do negacionismo, né? Como racionalistas, científicos. Não, esses são os ignaros. Esses aí são os que estão usando pretextos para solapar a liberdade. E aí você vê, né, o proponente lá do verde da Alemanha, dizendo, quem não cumprir a lei. Ora, se você cria leis com princípios vagos, quem não cumprir a lei e que terá uma punição correspondente, é quem eu quiser, se eu estiver no poder. É quem eu quiser. Eu atribuo qualquer crime a qualquer um com esse tipo de legislação, que é o que está acontecendo no Reino Unido e no mundo inteiro. No mundo inteiro. Lá no Reino Unido, onde eu estou dando esse triste exemplo, né, de que a legislação já está colocada para sancionar abusos de poder. Isso não é outra coisa. Essa legislação já permite que um discurso de ódio, né, por exemplo, a questão migratória no Reino Unido. Nós vimos recentemente uma onda de violência gravíssima na Inglaterra por conta de questões migratórias. É uma política demagógica, populista, que não favorece o próprio imigrante, mas que finge que qualquer organização, qualquer critério que se coloque para a entrada de estrangeiros é um negócio desumano, é um negócio xenófobo e etc. É claro que a qualidade de vida desses países está declinando para quem já estava lá e para quem chega, porque são políticas demagógicas, não são boas políticas migratórias. Aí sabe o que acontece hoje no Reino Unido? Quem protesta contra isso é considerado um incitador de ódio e tem lei para punir e criminalizar isso aí. Que tal? Tirem as crianças da sala porque vamos falar de um episódio repugnante. A gente quer ver quais plataformas os donos do país, os nossos donos, autorizam, né? Exato, Adriana Reide, boa noite, boa noite Nívia Calmar, boa noite a todos. Nós, uma semana atrás, estávamos aqui no Outra Coisa fazendo a abordagem, a cobertura de uma manifestação gigantesca no 7 de setembro, na Avenida Paulista, onde se pedia liberdade, onde se pedia, inclusive, liberdade de imprensa. O X já estava banido, suspenso, ali há uma semana, agora são duas. E aí aparecem as reações, começam a aparecer as reações como da Associação Nacional de Jornais, que é uma entidade de classe que congrega, que reúne os principais veículos de comunicação no país. E que nós temos que olhar e constatar o óbvio, isso que está dito na nota da ANJ, que o país sem acesso ao X, isso prejudica a liberdade de imprensa, isso é uma coisa óbvia. Mas é um pouco esquisito, estranho e meio assustador, que durante os últimos anos, isso não foi falado por essa imprensa, que era chamada de grande imprensa. Ao contrário, a chamada grande imprensa e a ANJ, como uma entidade representativa também, assinaram embaixo da criação de um estigma sobre as redes sociais em geral e o Twitter em particular, que virou X. E aí, mais recentemente, esse estigma, o truquezinho, a armadilha, virou aquela ideia de dizer que é um quintal do Elon Musk, que é um bilionário mimado, e todos esses absurdos, todas essas tentativas bizarras de simplificar, de estigmatizar o empresário e o que ele tem, e suas empresas, e seus serviços prestados, que têm alcance mundial. E a imprensa participou também desse coro. Na semana passada, eu observei aqui um editorial da Folha de São Paulo, em que ela também fala que não dá para o país ser democrático, se achar democrático e achar que tem liberdade de imprensa com uma plataforma como o X banido. Não dá. E a Folha estava dizendo isso. Mas ela arranjava um jeito naquele mesmo editorial para dizer que o Elon Musk era um libertário de ocasião, um negócio assim, um libertário de araque. E aí, Nívia e Adriana e nossos caríssimos espectadores, eu queria fazer essa nota. Quer dizer, a ANJ se pronunciar é muito importante e, ao mesmo tempo, é importante também saber que a ANJ e os veículos que são representados, ou seja, o que se chamava de grande imprensa, são cúmplices deste estado de coisas atual. A ideia de que redes sociais são o lugar da perdição e da conspiração, etc., é uma ideia desonesta, intelectualmente, moralmente, como vocês queiram. E a ideia de dizer que o Elon Musk também é um agente da internacional fascista e outras bobagens desse tipo, e um bilionário mimado, também é altamente desonesta. Onde é que isso tudo deságua? Num ambiente, num contexto que favoreceu, e tem favorecido não só no Brasil, nós vamos falar aqui ao longo do programa, uma situação que escala de forma grave, de perseguição à liberdade de expressão, nitidamente, com essa desculpa de que é o discurso de ódio que está nas plataformas e não sei o quê, e vai pegar, e o Macron prendeu o dono do Telegram, tudo isso muito grave, tudo isso fazendo parte do mesmo pacote de estigmatização de um meio, que é só um meio. as plataformas são um meio, elas deixam de ser apenas um meio quando elas metem a colher, como o Zuckerberg admitiu que fez, e o Twitter também fazia. Aí elas metem a colher, elas censuram, elas fazem banimento de perfis, aí elas deixam de ser um meio. Mas se elas não fazem isso, elas são um meio de circulação de informação de todo tipo. A gente vai falar, a gente pode dar uma rodada, Adriana, de comentários, e aí depois só volta para mim que eu queria me deter sobre um trecho da nota da Associação Nacional de Jornais, que é bem-vinda, porque diz o óbvio, como disse o editorial da Folha, que nós lemos aqui trechos na semana passada, que não é possível considerar este ambiente brasileiro, democrático e com liberdade de imprensa, com o banimento de uma plataforma como o X. Mas alguns trechos mostram como é que nós viemos parar nessa situação, e aí tem a cumplicidade dessa imprensa, que como nós dissemos aí na abertura, será que a imprensa quer liberdade de imprensa? Então vamos fazer uma rodada aí, depois eu comento isso. Fica a pergunta também, quem quiser comentar aqui no chat qual resposta daria esse questionamento. Já são mais de 5 mil telas conectadas com a gente, obrigada por isso. Muitas mensagens de boa noite também, então boa noite a todos também. Boa noite, Nivea Calmar. Vamos nessa, a palavra já volta para o Fiuza. Mais de 250 milhões de pessoas caladas, censuradas, não pode desobedecer ou desagradar os reis do castelo de papel, né? Senão vai preso. Boa noite à nossa querida audiência, boa noite aos meus colegas. Bom, faz duas semanas aí que seguimos passando vergonha. Nos unimos a países super democráticos, como o Irã, Coreia do Norte, entre outros. Estamos aí privados de poder acessar o aplicativo, em que existia uma enorme facilidade de selecionar quais veículos nós gostaríamos de ter informações. Você seguia determinados veículos, abria o seu aplicativo e ali na timeline você se informava logo nas primeiras horas da manhã sobre tudo que estava acontecendo. Hoje já não temos mais isso. Não temos mais isso. Temos que acessar individualmente sites, o que dificulta a chegada das informações. O X, o antigo Twitter, sempre foi conhecido justamente pela velocidade que a informação chegava até a sua audiência. E hoje estamos aí privados, passando essa enorme vergonha, essa privação. E não sabemos se isso terá um prazo, se não terá, se é definitivo. Enfim, é uma vergonha tamanha. E, como o Fiúza mesmo disse, é bom, claro, que a Associação Nacional de Jornais venha a público dizer isso. Mas, muito bem lembrado por ele, muitos destes participantes desta entidade foram e são cúmplices da censura vigente atualmente no nosso país. Bom, pessoal, é isso aí. Não vamos nos estender muito aqui, né? Esse é o videozinho de todo domingo com o Fiúza, trazendo sua análise Brasil e mundo. O mundo está cabuloso. Falar numa linguagem, aqui numa gíria, aqui, não sei se aí também fala isso, né? Por aí onde vocês moram. Mas o mundo está, cada dia que passa, mais sinistro. E eu estava vendo um video ontem sobre uma coisa que eu falo bastante aqui. Lembrando, sou cristão, frequento igreja, mas tem muita coisa que eu não concordo ali dentro. Como muita coisa que eu não concordo em muitos lugares. e dentro da igreja tem muita coisa ali que o homem colocou umas regras ali. Aí as pessoas usam alguns versículos isolados para falar que o que o pastor fala ali é lei, aceitou de do céu, da terra, essas paradas todas aí. Mas aí é também um meio de manipular, porque todos nós somos homens, somos falhos, né? Todos nós aqui pecamos. Então, para quem é cristão, a base não tem que ser doutrina de homem, nem de pastor, nem de ninguém. A base tem que ser a doutrina da Bíblia. E a doutrina da Bíblia, a verdadeira doutrina, está escrito, é amar o próximo, né? É amar o próximo difícil. Impossível. Vamos ser sinceros? Impossível amar o próximo como a ti mesmo. Amar, beleza, como a si mesmo. Não conheço ninguém, né? Se você aí conhece alguém, parabéns. Eu não conheço. Mas vamos lá. Estava vendo, passou um vídeo ontem na timeline aqui do meu celular. Falando algo que eu falo muito aqui. Eu não tinha visto esse vídeo. Era apenas uma visão que eu tinha da Bíblia, né? E eu imagino, lá atrás, os caras, Pedro, João, que teve a revelação de Apocalipse, falando dos gafanhotos, né? Aí eu vi um cara explicando aqui, helicópteros. Ah, você está maluco. Cara, com barulhos de não sei quantos mil cavalos, né? Tu, 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 tu. Acabo como se fosse de um escorpião. Um helicóptero tem cabeça como de homem. Tem um homem lá dentro. Uma cabeça e um óculos, assim. Imagina o João tendo uma visão semelhante a essa, né? Então, faz sentido. Voando como gafanhoto, vindo como gafanhoto. Ah, é como se fosse um gafanhoto. Se você olha de longe, aquele monte de helicópteros. É como se fosse gafanhoto, ferindo ali as pessoas com ferida de morte. Faz um pouco de sentido. Pode ser um jato. Eu vi esse vídeo. Achei muito, muito interessante. Deixa eu ver. Existe uma teoria que diz que os gafanhotos que João descreveu lá. Deixa eu ver se eu acho o nome, né? Pra quem quiser dar uma olhada lá. Ah, saiu do meu status já. Poxa vida. Senão eu ia tentar falar pro pessoal que querer aí pesquisar. Dá uma pesquisada lá. Deixa eu ver se eu acho aqui. No Tico Teco. Deixa eu ver. Não, tá aí. É... Teoria dos gafanhotos aqui... É só digitar aí, gente. Digita aí quem tiver a curiosidade de saber, né? Teoria dos gafanhotos de João. Digita lá no aplicativo, no Tico Teco. E vocês vão entender. Recomendo muito. Não foque também, né? Não precisa acreditar nisso. Mas... Não acredite também que é gafanhoto com rabo de escorpião. Com cabeça de leão. Com não sei o que. Dente de leão. Isso aí também não é pra vocês acreditar, tá? É meio figurativo, gente. Ali não é algo... Ah, vai sair um animal aqui. Vai começar a picar as pessoas. Hum... Com meia hora o exército destruía tudo isso aí, tá? Meia hora. Se fosse animal mesmo. A não ser que fosse outra coisa, né? Mas se for mesmo um animal. Vinha um exército lá. Metralhava ele. E acabava com ele. É... Não faz... Não faz muito sentido. Algumas coisas ali. Por isso que eu acredito que é figurado.